Bom, agora eu vou voltar a conversar com o repórter Diogo Monteiro, que tem informações pra gente. Ele vai falar sobre uma festa que vai acontecer dentro da Fejupa, amanhã aqui em Paranaguá. É o ao raiá, isso o Diogo conta pra gente. Boa noite novamente aí pra você. Olá, Rafa. Voltamos a falar ao vivo aqui da Fejupa, a festa junina de Paranaguá, que está começando a se movimentar, né? As pessoas estão saindo aí do trabalho, vindo, curtindo um pouco desta noite de festa junina em Paranaguá. E, claro, vai ter então, a partir das 13 horas deste sábado, a festa junina para pets, o ao raiá. Será uma tarde repleta de diversão, música, dança e muitas atrações especiais para os amigos de quatro patas. Além, claro, das deliciosas comidas típicas. O evento contará com várias atrações, incluindo concurso de animais nas seguintes categorias. Cara de um focinho de outro, cão mais obediente, cão mais fantasiado, o cão com a melhor fantasia junina e, claro, o mais fofo. A ONG Amigos Protetores estará realizando cadastro para castração de animais também aqui durante o dia, Rafa. Então, amanhã é dia de pegar o seu melhor amigo de quatro patas, colocar toda a roupa, se preparar, também se fantasiar, né? Colocarem as roupas da festa junina e virem, então, para a Fejupa aqui em Paranaguá, porque será um dia especial que acontecerá, então, dentro da programação da festa junina de Paranaguá. Rafa. Tá certo, Diogo. Obrigado aí pelas suas informações. Só em cima. Só em cima.